Minhas amigas estão on. Vou entrar. Pedro, me dá Robux. Não já é há 15 vezes que você pede Robux. Aff, menino chato. Gente, vamos para com essa briguinha. Oi, gente. Ah, não sai daqui, pobre. Oi, amiga. Oi, Rafaela. Ah, não agora, tu. Passou dos limites. Oxi, por quê? Tu deu em cima do meu namorado, Talarica. Quer briga, então vem. Mas eu vou, mesmo. Barraco. Essas são as meninas que os meninos gostam. Nas costas, fala bosta, fala aqui, vai pegar, pega seu braço. Cê fica e esconde, se escora na sua colega. Tento te levar a sério, mas é sério, não consigo. Cê é um tangue, mano, mas ainda é um suco de pozinho. Tu pega lacre de 2022. Meus Deus é muito. Desatualizada. Então faz melhor. É o poder. Aceita porque dói menos. De longe falam alto, mas de perto tão...